Não há nenhuma incerteza de que uma grande parte do planeta Terra permanece inexplorada, contendo muitos segredos ocultos pelo passar do tempo. Temos um vasto território a desbravar, principalmente nas imponentes cadeias de montanhas, situadas a vários milhares de metros acima do nível do mar. Nessas altitudes, encontramos vestígios intrigantes de civilizações antigas, datando de aproximadamente 4 mil anos atrás. Nesse contexto, foram descobertos diversos artefatos enigmáticos, que se destacam como 15 mistérios fascinantes desvendados nas montanhas. Em 15º lugar, uma espada viking de mais de 200 anos. Na deslumbrante paisagem da Noruega, na região de Alkeli, um caminhante chamado Goran Olsen fez uma descoberta surpreendente. Enquanto pausava em sua caminhada, seus olhos afiados capturaram a visão de algo extraordinário, uma espada viking de mais de 200 anos e extremamente bem preservada. Descansando entre as rochas acidentadas, esta espada viking era uma peça impressionante, medindo mais de 75 centímetros de comprimento, feita de ferro forjado. No entanto, um elemento acrescentou um ar de mistério à sua história, a espada estava sem seu identificador original. Essa espada em particular, em tempos antigos, provavelmente foi cuidadosamente colocada em um local de enterro para acompanhar seu dono na vida após a morte, ou talvez tenha pertencido a um aventureiro ousado que encontrou um destino infeliz, perdendo sua valiosa posse ao longo do caminho. Naquela época, fabricar uma espada era um processo laborioso, tornando-as símbolos altamente valiosos de status e poder. Isso sugere que a espada pertencia a uma figura notável, possivelmente em torno de 750 ou 800 depois de Cristo, marcando o início da era viking. A descoberta dessa espada viking deu agora ou sem uma experiência maravilhosa na deslumbrante paisagem norueguesa. Está pronto para uma revolução de conteúdo? Não perca mais tempo! Inscreva-se agora no nosso canal genial Curiosidades e junte-se à comunidade mais incrível da internet. Prepare-se para vídeos emocionantes, dicas exclusivas e momentos inesquecíveis. Clique no botão de inscrição e garanta sua dose diária de pura diversão. Em 14º lugar, o povo das nuvens. Situadas na pitoresca aldeia de Santa Cruz, no México, encontram-se as impressionantes ruínas de uma civilização ancestral conhecida como o povo das nuvens. Essas ruínas estão aninhadas na encantadora montanha Cerro de Pena, que atinge uma altura notável de 2 mil metros. Esta montanha, em tempos passados, era um belo marco por si só, mas tornou-se ainda mais intrigante quando os locais se depararam com as antigas ruínas apotecas e esculturas, que ofereciam uma fascinante janela para uma civilização que existia há cerca de 2.500 anos. A descoberta compreende dois notáveis monumentos de pedra pré-hispânicos, minuciosamente esculpidos no cume da montanha. Esses monumentos foram construídos pelos apotecas, uma antiga civilização conhecida como o povo das nuvens, que prosperou nas colinas do México muito antes da chegada dos espanhóis. Esse santuário no topo da montanha foi, em tempos remotos, um centro de atividades cerimoniais e ostentava uma quadra de jogos de sete etapas, uma pirâmide e uma área dedicada a rituais. Especialistas acreditam que esses tesouros escondidos desde o século VI têm o potencial de fornecer novos insights sobre a história e a cultura mesoamericana, um tempo antes da chegada dos conquistadores a essa região do México. Há muito tempo, o México é comemorado por sua riqueza de ruínas antigas e maravilhas arqueológicas, e o local de acero de pena está pronto para contribuir com essa rica tapeçaria de conhecimento. Visitar esse local é como ser transportado de volta a mais de dois mil anos atrás, quando as primeiras civilizações na América floresceram. No décimo terceiro lugar, a capital perdida de um antigo império nas selvas do Camboja. Especialistas fizeram uma descoberta impressionante, e a capital perdida de um antigo império nas exuberantes selvas do Camboja moderno. Essas antigas selvas, que estão repletas de vegetação, esconderam por muito tempo os vestígios dessa civilização ancestral. Entre 2012 e 2015, levantamentos aéreos equipados com a tecnologia de varredura laser conhecida como Lidar revelaram a existência dessa esquecida cidade. Situada nas magníficas montanhas de Fenon-Koolen, há muito tempo suspeitava-se que essa fosse a sede do Império Khmer. As pesquisas com a Lidar criaram uma espécie de máquina do tempo virtual, mapeando a cidade extensa com uma precisão incrível. Foi como olhar através de um véu místico e testemunhar uma cidade congelada no tempo. As medições Lidar revelaram características arqueológicas que permaneceram invisíveis por séculos, como montes, paredes, estradas e canais. E aqui está a parte surpreendente, quando os pesquisadores investigaram mais a fundo, confirmaram a precisão das descobertas do Lidar. Parece que essa cidade ambiciosa, embora tecnologicamente avançada, encontrou seu declínio devido à incapacidade de sustentar um sistema agrícola de irrigação. Assim, o Império teve que buscar pastos mais verdes, literalmente, e mudou sua capital para a famosa cidade de Angkor, onde as condições favoreciam seu sistema de irrigação de arroz alagado. As digitalizações Lidar desvendaram os segredos desse antigo maravilhoso urbano, e ficamos maravilhados com o grande design da cidade, que mostra a notável habilidade das antigas civilizações. Em 12º lugar, Artefatos Romanos. Em 2020, arqueólogos fizeram uma descoberta extraordinária em um antigo santuário romano nos Alpes Suíços. Tudo começou quando um caminhante tropeçou em uma moeda romana brilhante na região. Os arqueólogos, então, partiram para explorar mais a área, e valeu a pena. Escondido no coração dos Alpes Suíços, entre o Umberton Chifre e as montanhas Drupal mais selvagens, encontraram um antigo santuário romano repleto de artefatos romanos. Mais de 100 moedas, 27 cristais de rocha deslumbrantes, 59 pregos de sapato romanos, um broche único e até mesmo uma placa votiva fragmentada em forma de folha delicada foram descobertos no local. Foi como tropeçar em um tesouro real conforme os arqueólogos juntaram as peças do quebra-cabeça. Perceberam que a área pode ter sido um local sagrado para os romanos, um lugar para adorar os deuses da montanha. O santuário romano estava aninhado no planalto entre esses majestosos picos, e o grande número de moedas e artefatos sugeriam que era um lugar onde os antigos buscavam adorar e se conectar com as divindades das montanhas. As moedas descobertas datavam desde o século I d.C. ao século V d.C., alinhando-se perfeitamente com a ascensão e queda do poderoso Império Romano. Essas moedas poderiam contar fascinantes histórias se pudessem falar. Contudo, o que torna essa descoberta ainda mais intrigante é a presença abundante de cristais de rocha nas proximidades. Os arqueólogos suspeitam que os antigos romanos foram atraídos para esse local não apenas por sua impressionante localização, mas também pelo místico fascínio desses cristais cintilantes. Acreditava-se que, ao oferecer esses preciosos tesouros aos deuses, os adoradores poderiam estabelecer uma conexão, buscar seu favor, expressar gratidão ou até mesmo fazer um desejo sincero. Em décimo primeiro lugar, o homem cinzento, também conhecido como o medo leia. É uma criatura que tem sido avistada nas imponentes montanhas da Escócia. Esse ser enigmático é frequentemente comparado ao famoso pé grande do folclore americano, ocupando um lugar especial no reino das criaturas míticas. Inicialmente, o medo leia era considerado uma presença sinistra, acreditava-se que trazia desgraça e enchilava medo naqueles que o encontravam na montanha Benkdui. Embora vislumbres dessa criatura sejam raros, testemunhas a descreveram como uma figura gigantesca e sombria, acrescentando a sua natureza misteriosa e etérea. Além do reino da criptozoologia, existem várias teorias sobre o medo leia. Alguns acreditam que seja um fantasma ou um espírito malévolo, enquanto outros consideram a possibilidade de ser uma entidade extraterrestre ou um guardião de um portal interdimensional. Na comunidade científica, surge uma perspectiva diferente. Alguns cientistas propõem que o medo leia pode ser uma ilusão de ótica criada pelas condições atmosféricas em grandes altitudes. Essas condições podem projetar sombras na névoa ou no céu, formando fantasmas assombrosos que enganam os sentidos de forma interessante. Avistamentos do medo leia também foram relatados, embora com menos frequência, nas florestas próximas a Berdim. Isso se alinha com outras teorias de que ele seja um criptídeo semelhante a um macaco. Portanto, se você acredita na existência do homem cinzento ou considera um produto do folclore das ilusões atmosféricas, tenha cuidado ao explorar as montanhas. Em décimo lugar, o Vale dos Homens Sem Cabeça. Encontra-se o Vale dos Homens Sem Cabeça nas profundezas dos remotos territórios do Noroeste, no Canadá. Este paraíso acidentado, aninhado a 500 quilômetros da cidade mais próxima, é uma terra de beleza indomável e antigos mistérios. O Vale Nani suportou os avanços da humanidade, preservando seus segredos com sua paisagem robusta e implacável. Esse lugar desafia até mesmo os exploradores mais experientes, onde a sobrevivência é quase garantida. Em 1978, foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco, mas, apesar dessa distinção, permanece praticamente intocado pela moderna civilização. Timberwolves e ursos gris lhe governam essa terra selvagem, que também é cercada por lendas horripilantes. Entre os mistérios que envolvem o Vale Nani, destaca-se o infame desfiladeiro de 320 quilômetros, conhecido como o Vale dos Homens Sem Cabeça. O Vale ganhou esse arrepiante apelido no início do século XX, durante a Corrida do Ouro de Klondike. O misterioso desaparecimento dos irmãos Emiceleu, cujos esqueletos sem cabeça foram descobertos mais tarde, deu origem a rumores e teorias. Outra descoberta horrível ocorreu em 1917, quando a cabine incendiada do garimpeiro suíço Martins Jorgensen foi encontrada ao lado de seus restos decapitados. Esses eventos inquietantes alimentaram especulações selvagens, incluindo a possibilidade de garimpeiros rivais ou até mesmo a tribo Nani serem responsáveis pelas macabras mortes. Até hoje, no entanto, não está claro se esses homens eram realmente vítimas de uma tribo cruel ou se algo mais sinistro estava por trás dos acontecimentos. O mistério do Vale dos Homens Sem Cabeça permanece como um enigma intrigante na paisagem implacável do Vale Nani. Em nono lugar, algo extraordinário aconteceu nas montanhas Bervin, no país de Gales. Os moradores testemunharam uma luz brilhante no céu e ouviram um estrondo estrondoso, que alguns entusiastas de OVNIs alegaram ser um acidente de nave espacial alienígena. No entanto, investigações posteriores revelaram que esse espetáculo era, na verdade, uma combinação de dois eventos naturais distintos, um terremoto e um meteoro deslumbrante. O terremoto, medindo 3,5 na escala Richter, abalou as áreas próximas, incluindo as baleias do norte, chegando até Forbe, na Inglaterra. Se fosse um acidente de nave espacial, a cratera resultante teria sido impossível de passar despercebida. Quanto às luzes misteriosas, elas foram explicadas pelas luzes produzidas durante o terremoto, um fenômeno que adiciona um brilho misterioso aos tremores. Então, da próxima vez que você explorar as montanhas, mantenha seus olhos voltados para o céu de vez em quando. Quem sabe, você pode ser uma das testemunhas de outro incidente de OVNI, que, na verdade, é apenas um evento meteorológico ou natural. Em oitavo lugar, a Cachoeira Reversa de Nanágot. Uma joia escondida aninhada nos deuses ocidentais de Maharatra. Esse lugar misterioso permanece relativamente desconhecido para o público em geral. Uma de suas características mais intrigantes é uma cachoeira que desafia a gravidade, fluindo em reverso. Esse fenômeno incompreensível ocorre devido à poderosa força dos ventos que empurram as águas da cascata para cima. É incrivelmente alucinante observar essa maravilha natural. Além disso, esse local encantador possui uma rica história. Serviu como rota comercial durante o reinado de Chatrapati-Shivaji, e abriga antigas cavernas e potes esculpidos na rocha, testemunhas de uma era passada. Explorar os aspectos históricos do Nanágot adiciona uma camada extra de intriga e torna a caminhada ainda mais cativante. Em sétimo lugar, Estrelas Brilhantes. O agrimensor inglês chamado Fred Massi juntou-se ao chefe Mauri Tanitinuro para uma ousada exploração das cavernas Vaitomo, localizadas na Nova Zelândia. Lá, eles se depararam com uma caverna de tirar o fôlego, repleta de milhares de perilampos, que transformavam toda a formação da caverna em um mar de estrelas brilhantes. Essas cavernas, conhecidas como cavernas de perilampo, são lendárias e continuam encantando os visitantes até hoje. Acredita-se que essas cavernas existam há mais de 30 milhões de anos, originando-se como formações de calcário no fundo do oceano. Ao longo do tempo, processos de erosão e transformação deram origem a essa maravilha subterrânea. A beleza única das cavernas de perilampo é resultado da combinação mágica dos perilampos que iluminam o ambiente escuro e a impressionante arquitetura natural da caverna, criando uma experiência deslumbrante e inesquecível para os aventureiros que têm a chance de explorá-las. Essas cavernas continuam a ser uma das atrações mais espetaculares da Nova Zelândia, atraindo turistas e entusiastas da natureza de todo o mundo. Os visitantes são levados em passeios guiados, onde podem apreciar a beleza das formações rochosas, especialmente à noite, serem envolvidos pela mágica das luzes brilhantes dos perilampos, transformando as cavernas de perilampo em um cenário verdadeiramente fascinante único na Terra. Em sexto lugar, um tesouro de dinossauro fossilizado. Na região montanhosa da Chechênia, uma república da Rússia, um grupo de exploradores fez uma descoberta notável e incrível, um tesouro de dinossauro fossilizado, composto por ovos. Essas relíquias antigas, estimadas em cerca de 40 a 60 milhões de anos, são acreditas terem sido postas por dinossauros herbívoros. Esses ovos fossilizados foram supostamente descobertos por arqueólogos que estavam estudando o ecossistema da área. Cada nova descoberta relacionada aos dinossauros nos oferece informações valiosas, mas ainda há muito que desconhecemos sobre essas criaturas extintas. Portanto, muitos especialistas mantiveram uma postura cética em relação à autenticidade desses supostos ovos. Até o momento, opiniões sobre esses ovos de dinossauro variam consideravelmente, e o debate sobre sua autenticidade continua. Enquanto alguns especialistas estão entusiasmados com a possibilidade de novos insights sobre a vida dos dinossauros, outros ainda exigem mais provas e estudos meticulosos para confirmar a origem desses ovos fossilizados. Independentemente disso, essa descoberta intrigante continua a despertar o interesse de cientistas e entusiastas da paleontologia, e as pesquisas nessa área estão em constante evolução, alimentando nossa curiosidade sobre os antigos habitantes da Terra. Em quinto lugar, caixões encoleirados no alto de uma montanha. Imagine caminhar ao longo de uma trilha nas montanhas, quando de repente avista caixões empoleirados no alto de uma montanha. Talvez isso pareça incomum para você, mas é uma prática personalizada e histórica na região montanhosa das Filipinas. Essa exibição notável faz parte de uma tradição funerária única praticada pelo povo de Sagada há mais de dois mil anos. Os mais velhos da comunidade fabricam seus próprios caixões com ocos fechados. Quando os idosos ficam muito fracos ou doentes, suas famílias assumem a responsabilidade de cuidar deles. Quando falecem, seus corpos são delicadamente colocados dentro desses caixões feitos à mão, às vezes exigindo o reposicionamento dos ossos para garantir um ajuste adequado. Aqui está a reviravolta, em vez de enterrar os caixões no chão, eles são pendurados dentro de cavernas ou em penhascos, ao longo de locais onde seus ancestrais repousam. A crença é que, ao colocar os caixões em tais elevações, os falecidos estarão mais próximos do céu e seus espíritos serão protegidos de perturbações terrestres. Essa prática pode parecer assustadora para alguns, mas é uma tradição sagrada e antiga que carrega um profundo significado espiritual para o povo de Sagada. Passada de geração em geração, ela serve como um testemunho de sua profunda reverência e conexão com seus ancestrais, mantendo viva a memória e o legado deles para as próximas gerações. Esse costume é uma prova do vínculo contínuo e respeito pela história de seu povo, perpetuando suas crenças e tradições por séculos a fio. Em quarto lugar, o homem da montanha. Você já se perguntou sobre o propósito de sua vida? Quando criança, talvez tenha imaginado fazer algo grandioso e transformador no mundo. Porém, à medida que se torna adulto, esse fogo interior pode diminuir. No entanto, para um homem chamado Dachata Manji, também conhecido como o homem da montanha, a determinação e a paciência o levaram a alcançar algo incrível. Nascido em uma casta inferior em 1929, a vida não foi fácil para Manji. Como um diarista, ele enfrentava lutas diárias para sobreviver. Em 1959, sua vida sofreu uma grande tragédia quando sua esposa caiu de um penhasco próximo à aldeia em Gelar Hills. Com a clínica mais próxima a quilômetros de distância, ele não pôde salvá-la. Esse evento comovente serviu de inspiração para Manji agir. Ele decidiu criar um caminho através das montanhas traiçoeiras que isolavam sua comunidade de serviços essenciais. Armado apenas com um cinzel, ele se dedicou exaustivamente à tarefa de esculpir o caminho. Apesar dos desafios e das críticas, ele permaneceu fiel à sua missão. Finalmente, em 1982, após 22 anos de trabalho incansável, Manji completou um caminho de 98 metros, o que facilitou o transporte e trouxe segurança para a região. Seu extraordinário esforço não apenas reduziu a jornada dos aldeões de 56 quilômetros para cerca de 16 quilômetros, mas também melhorou sua qualidade de vida e proporcionou um acesso mais fácil a comunidades vizinhas. Embora Manji tenha falecido em 2007, seu legado continua vivo até hoje. Sua história é um testemunho do poder da determinação e da perseverança, mostrando como um único homem com uma visão e coragem pode fazer uma diferença significativa na vida de muitas pessoas. Sua jornada inspiradora continua a ser lembrada e celebrada, mantendo-se como um exemplo para gerações futuras. Em terceiro lugar, tubos antigos feitos de metal. No topo da majestosa montanha Baibon, localizada na província chinesa de Shihai, encontra-se uma estrutura peculiar em forma de pirâmide dentro de cavernas misteriosas. Dentro dessa impressionante torre escondida, estão vários tubos antigos feitos de metal. Surpreendentemente, esses tubos não estão aleatoriamente espalhados, mas sim perfeitamente simétricos e firmemente alojados na rocha, como se tivessem sido meticulosamente planejados. Porém, a verdadeira perplexidade reside em sua origem. Os especialistas estão confusos e ainda mais intrigante é o fato de que cerca de 8% do material dos tubos não pôde ser identificado por especialistas. Esses tubos variam em tamanho, desde delicados como agulhas até enormes monstros de 40 cm, estendendo-se até um lago de água salgada próximo, formando um sistema de encanamento surreal. Alguns cientistas acreditam que esses tubos são um antigo sistema de encanamento instalado nas montanhas centenas ou até milhares de anos atrás por visitantes extraterrestres. Outros especulam que talvez tenham sido criados por uma antiga civilização que viveu na área. No entanto, ainda há sugestões de que esses tubos alucinantes poderiam ser moldes fossilizados de raízes de árvores, similar a achados semelhantes em Louisiana. Seja qual for o caso, os tubos antigos permanecerão como um achado intrigante e misterioso, cujo origem continua sendo um enigma a ser desvendado. Sua presença nas montanhas de Shirai desafia a compreensão e oferece um vislumbre fascinante do passado, que continua a intrigar e surpreender os estudiosos e aventureiros que se aventuram a explorar esse misterioso local. No segundo lugar, é o nosso tópico de hoje. Onde um homem descobre um avião escondido nas montanhas. Ao olhar para os destroços assustadores da aeronave, ele testemunha uma cena congelada no tempo, contando uma história de tragédia e mistério. O metal retorcido e as janelas quebradas trazem à mente os momentos fatídicos que levam ao acidente. Inicialmente, o homem, que só planejava fazer caminhadas na trilha, imediatamente alertou as autoridades. No entanto, antes de fazer isso, ele curiosamente examina o que há dentro do incidente aéreo e encontra um diário cuidadosamente preservado. As últimas frases do diário terminam abruptamente, assim como a vida de seu proprietário, que, sem dúvida, pereceu no desastre. Infelizmente, o dono do diário nunca foi identificado, e os destroços permanecem onde estão até hoje, servindo como um lembrete assombroso de uma dolorosa tragédia que ceifou a vida de dezenas de pessoas inocentes. Se você se deparasse com um incidente aéreo semelhante, teria coragem de olhar para o que tem dentro? Como sempre, comente abaixo e deixe-nos saber a sua opinião sobre o que acabamos de mostrar na tela. Vamos continuar explorando o desconhecido. Em primeiro lugar, uma coleção extraordinária de artefatos com mais de 4 mil anos de idade. Nas profundezas deslumbrantes dos Alpes suíços de Berne, arqueólogos fizeram uma descoberta emocionante e uma coleção extraordinária de artefatos com mais de 4 mil anos de idade, pertencentes a povos antigos que viveram nesta região. Imagine a emoção de desenterrar fragmentos de flechas de arco e um recipiente de comida em madeira que pertenceram a esses habitantes ancestrais. Esse tesouro foi encontrado em um abrigo de rocha próximo ao Pico Gelado, a uma impressionante elevação de cerca de 2.700 metros. Esses artefatos fornecem um vislumbre fascinante da vida de caçadores e pastores da Idade do Bronze. Essa descoberta incrível também confirma que a passagem pelos Alpes de Berne, foi uma rota vital usada por nossos ancestrais há séculos. Com certeza, ainda mais artefatos intrigantes podem ser descobertos neste local no futuro. Se você se interessou por alguma dessas descobertas, compartilhe nos comentários abaixo. E se você tiver experiências emocionantes de caminhadas para compartilhar, sinta-se à vontade para dividi-las também. Além disso, confira outros conteúdos interessantes que estão aparecendo na tela agora. Nos vemos no próximo vídeo.